MÚSICA 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 A caçoeira A caçoeira Faz a sua pesca Pega ali a outra Toque Que a saia é a nossa cruz A banda mais banda toque 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 A banda mais Bem pertinho Da entrada do gueto Um terreiro de Angola De gueto Mãe Maiamba que comanda o centro Todo nosso um dançante A choce no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca A joelha Em janeiro do dia 1º Desce o dono do terreiro E diz o quê? Dada 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 Fez Do Nada Do 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 Voz Do 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 Boa noite Boa noite Boa noite